Antes de começar esse projeto, galera, gostaria de avisar que o jogo a seguir, ele é de classificação 18 anos, ok? Contém cenas de violência explícita e sangue. Portanto, se você não gosta de conteúdo violento, se você é criança, é recomendável não estar assistindo, ok? Mas se vocês quiserem assistir, fiquem por sua conta, beleza? Muito obrigado a todos e vamos começar o vídeo. Fala galera da Elite, eu sou o Gadozen Gamer e sejam bem-vindos ao meu mais novo projeto! Doom! É isso aí galera, só na hora de trazer um pouquinho mais de sangue pra esse Elite clássico. Tá risada aleatória. Mas enfim, vamos iniciar esse clássico dos jogos de Chile em primeira pessoa, considerado por muitos o pai dos jogos de Chile em primeira pessoa. Lançado pela ID Software em 1993 por MS-DOS, né? Para o PC. E tem versões que vão desde o Super Nintendo até o Playstation 1. Sim, a versão Final Doom foi lançada para o Playstation 1. E foi um jogo que sem dúvida revolucionou os jogos de Chile em primeira pessoa, não só pela engine, pela jogabilidade, mas também pela trilha sonora, por vários aspectos. E ele abriu as portas para os sucessores dele, como o Duke Nukem 3D, entre outros. A própria ID Software, ela desenvolveu dois outros jogos com a engine do Doom, que foram Heretic e Exe, que eu espero poder trazer pra vocês aqui na Elite Clássicos em breve. Então, sem mais demoras, vamos iniciar esse jogo maravilhoso, primeira das quatro campanhas de Doom. Na verdade, The Ultimate Doom, essa é a versão final do primeiro Doom, lançado com todas as campanhas e todas as expansões. Campanha Knee Deep in the Dead, dificuldade Ultraviolence, pra gente começar, beleza galera? Bom, eu estou rodando esse jogo num emulador de DOS chamado Zandrono, por isso ele me dá suporte pra mouse. Então, pra aumentar um pouco a dificuldade do jogo, pra não facilitar muito a minha vida, eu estarei não pegando secretas nesse Let's Play, galera. Pois é, vai facilitar muito, acreditem em mim, pegar essas secretas com suporte pra mouse. Deixa eu só tomar cuidado com esses Shopkin Guys aqui, eles são um porre de se matar, porque eles ficam abaixo da gente. Mas enfim, deixa eu só pegar os itens aqui dessa área e vazemos. Ok, aqui é um botão pra uma secretinha, como eu já falei, não estarei pegando. Deixa eu estar pegando os buffs de vida e armadura e vamos dar o fora. Ok, o problema do Ultraviolence, sem sombra de dúvida, é a aglomeração de inimigos. Eles se aglomeram muito, a gente tem que ter cuidado principalmente a curta distância, em especial com o Shotgun Guy. Porque ele fez o que você acabou de ver, 14% de vida num tiro só. Ele, em uma curta distância mesmo, ele bem perto de você, ele pode tirar 30, 40% de vida num tiro. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Ok, ímpis lá em cima, é de boa matar. Beleza. Vamos apenas pegar aqui as munições, tomar cuidado aqui nessa parte. Ai caramba. Tomei, tomei dano desnecessário aqui, mas enfim. Explodir os barris, matar os inimigos. Ok. Agora já podemos coletar tudo que eles nos deixaram e dar o pinote daqui. Ok. Estamos seguindo pra saída, só tomem cuidado com o ímpio. E é isso aí, terminamos a primeira fase. Bom, muitos não sabem, ou não buscaram, sei lá, que Doom tem uma história. Pois é. Essa história, se você tivesse a versão original do Doom comprada, ela viria num manual, explicando a respeito. Já que, antigamente, os jogos de tiro não tinham uma história contada no seu gameplay. E sim, nesses manuais que o acompanhavam. E Doom, a história dele é a seguinte, enquanto a gente começa aqui a segunda fase. A UAC, a Union Aerospace Corporation, ela era uma empresa responsável por pesquisas científicas num universo futurista. E, justamente, a UAC, ela estava desenvolvendo um projeto de teletransporte entre as luas de Marte Phobos e Deimos. Só que, obviamente, né, como sempre, algo saiu muito errado nesse experimento, nessa pesquisa científica. E, um portal para uma dimensão paralela se abriu nessas duas luas, liberando demônios e entidades, entre outras entidades malignas, no solo dessas luas. O que que aconteceu? Esses demônios fizeram com que Deimos fosse completamente arrasada, devastada do mapa, além de eliminar todos aqueles que estavam trabalhando barra protegendo a lua que a gente está agora, que é Phobos. E o nosso protagonista, que não tem nome, ele é chamado de Marine, pelos fãs da série, né, pelos fãs da série Doom. Ele foi enviado para cá, para Phobos, para essa primeira lua de Marte, juntamente com uma tropa de soldados, para tentar resgatar sobreviventes. Só que, todos, em exceção do Marine, acabaram morrendo. Então, basicamente, se tornou uma luta pela sobrevivência. Agora, o Marine, sozinho, vai ter que encarar essa horda de monstros, que vocês já estão tendo ideia aqui, e com o único objetivo de sair desse lugar. E, basicamente, é onde a história termina e o tiroteio começa. Ih, saiu caindo, escada abaixo, que maravilha! Mas, enfim, vamos seguir para cá. Ok, agora nós temos que tomar cuidado nesse elevador. Ó, vão ter muitos inimigos lá embaixo, Riflemen e Imps. Vamos esperar que eles subam o elevador, para poder a gente estar atirando neles. Olha só, Riflemen, filha da mãe. Sorte que eles são vesgos. A curta distância, eles podem acertar como não podem. O Shotgun Guy, na dificuldade de Ultraviolence, não adianta. Ele vai acertar os tiros, quer você queira, quer não. Beleza, matei os Imps do chão. Agora, a gente precisa só se preocupar com os Imps das plataformas. Tomando cuidado para não tomar uma bola de fogo por trás. Foi só eu falar. Foi só eu falar que eu tomo uma... Um pescotapa de fogo, bem nas minhas costas. Mas, enfim. Vamos seguir para a saída da segunda fase. Calma, tem uma aglomeração muito grande de inimigos aqui. Aglomerações de inimigos, a gente sempre tem que ser cauteloso. Principalmente nessa primeira campanha com o Shotgun Guy. Então, é isso aí. Vamos descer aqui e vamos completar a segunda fase, então. É, eu matei pouco inimigo. Paciência. Não estou pegando secretinhas, então não tenho acesso a todas as áreas do mapa. Ok. Essa terceira fase, o começo dela é um pouquinho complicado. Porque, justamente, tem uma aglomeração de inimigos. Então, a gente tem que tentar usar aqui... As... Essas barris incendiadas ao nosso favor. Inimigo novo, o Pink Demon. Aparece a partir da terceira fase. Tanto a versão normal, quanto a versão transparente dele. Tomei um tiro do Rifleman, filho da mãe. Morre, safado. Então, vamos pegar essa vida. Vamos economizar para quando a gente estiver realmente precisando. Beleza, essa aqui a gente pode pegar de boa. Ok, abre essa porta. Sempre use os barris da nossa vantagem. Tomem cuidado para os inimigos acabarem não usando os barris como vantagem. Você também toma dano nos barris explosivos. Cara, velho, os shopping gays são chatos, velho. Ah, seu imp, filho da mãe. Os imps também são bastante chatos. Especialmente se eles acertam a bola de fogo em você. É meio difícil, mas não é impossível. Então, a gente tem que sempre ficar atento. Beleza. Vamos matar aqui todos os inimigos da área. Deixa eu pegar só esses boosts de vida aqui. Vou ficar tranquilo. Ok, munição máxima de shotgun já, o que é ótimo. Se eu tivesse acesso a secretinhas, eu podia pegar a bag of holding, que aumenta a capacidade máxima das nossas munições. Mas, como eu já falei, não estou fazendo esse let's play com secretinhas. Então, paciência. Ok, se a gente abrir essa janela aqui, vai ter acesso a uma área com muitos inimigos. Mas eu não vou estar abrindo essa sala. É desperdício de munição. Está abrindo essa sala. Enfim. Vamos apenas seguir em frente aqui. Matar esses inimigos. E vamos pegar o cartão azul seguindo para essa área. Ok, vamos ter que tomar cuidado aqui com essa aglomeração de inimigos. O problema do ultraviolence, como eu já falei, é isso. É a aglomeração de inimigos e a quantidade de dano que eles nos causam. E a sorte é que o range da shotgun é infinito nesse jogo. Mas tudo bem. A gente tem que se cuidar também aqui com as laterais. Se a gente cair nessas laterais, contém ácido. E a gente vai acabar morrendo. Inevitavelmente. Não tem como sair de lá. Aqui, vamos só tomar cuidado do shotgun guy. Shot gun guy. Eles são um problema. Sempre são, sempre vão ser. Toma. Beleza. Vamos apenas pegar aqui as munições. Beleza. Armadura. E ali está o cartão azul. Bom, uma coisa que os jogos de tiro em primeira pessoa costumavam fazer muito, antigamente, é armadilha. Vocês percebam que está muito fácil pegar esse cartão azul. É óbvio que tem uma armadilha. Então, quando vocês pegarem e virem de costas, vão ter quatro ímpos saindo de dentro dessa sala secreta. Ok? Isso não é exatamente uma secreta do jogo. O jogo aponta. É uma secreta. Mas, enfim, é uma sala secreta de qualquer forma. Não é uma secreta do jogo. Vocês entenderam, né? Eu estou me enrolando para explicar. Mas, acho que vocês entenderam. Vamos seguir para cá. Vamos agora ativar esse botão. Que vai nos levar para uma outra sala onde está o cartão amarelo. Ih, caramba. É muito shotgun guy. Vamos ter que fazer a estratégia de... Atirar, se esconder. Atirar, se esconder. É a estratégia mais... Mais efetiva. Ai, caramba. Imps. Eles são traiçoeiros. Os pink demons também é algo que a gente tem que tomar cuidado. Porque eles são muito rápidos. Eles são mais rápidos do que os outros inimigos que a gente enfrenta. E o transparente, né? O pink demon translúcido. Ele pode se esconder facilmente nas sombras. Olha aí, ó. Tanto que eu só vi esse carinha bem de perto. Ok. Vamos pegar aqui o cartão amarelo. Vamos pegar os buffs de vida e possivelmente de armadura que tem aqui. Sim, tem buffs de armadura. Ótimo. Nada mais que isso. Ok. Aqui nessa área tem duas ou três secretas, se eu não me engano. Mas, como eu já falei, não está ali pegando secretas. Vamos apenas avançar. Ok. Aqui tem um buff de armadura que eu não tinha pego. Beleza. Vamos seguir em frente, então. Eu estou marcando o tempo no cronômetro, beleza, galera? Para poder ficar atento a respeito do limite de tempo da elite. Realmente eu posso acabar me excedendo a respeito do limite de tempo em certos momentos. Por isso, eu coloquei o cronômetro para garantir que isso não aconteça. Ok. Vamos só tomar cuidado aqui nesse fim da fase. Porque tem uma aglomeração de shopping guys. E aglomerações nunca são boas. Principalmente no Travirus. Ok. Vamos tomar cuidado agora. Avança, recua. Atira. Quando você vê o inimigo. E é isso aí. Desmantela a aglomeração. E é isso aí. Só alegria. Tentar atirar naquele barro explosivo. Tentar matar os inimigos. Fica parado, seu puto, para que eu possa acertar você. Beleza. Vamos só pegar aqui as munições dropadas pelos inimigos. Vamos esperar a escada subir. Alta tecnologia, essas escadas subindo. Mas enfim. Ok. Nada mais para se pegar. Beleza. Vamos apenas pegar aqui os buffs de vida. E armadura. E vamos terminar a terceira fase então, galera. Beleza. Eu já estou com 12 minutos de vídeo. Não vai dar tempo de fazer a próxima fase. A próxima fase é razoavelmente longa. Então eu vou parar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do nosso novo projeto. Espero que vocês acompanhem. Espero que vocês gostem. Gadosense despede. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu!